Essa inserção no mercado de trabalho, né Iná? É um desafio hoje, principalmente nessa época que nós vivemos em tempos de crise? Com certeza. A crise dificulta a entrada, deixa as pessoas até com receio de tentar bater a porta das empresas, de levar o seu currículo, porque elas já acham que vão ouvir um não como resposta, porque as pessoas estão sendo demitidas e em número muito menor contratadas. Mas a proposta desse evento que a gente vai fazer, é hora de encarar o mercado, é porque a moçada, tanto as moças quanto os rapazes, eu vejo que estão um pouco perdidos em relação a como chegar nas empresas, como começar a ser produtivo, a pensar em construir uma carreira própria, não tratar só o emprego, porque tem uma diferença entre emprego e carreira. Até porque eles vêm de uma geração que traz essa esturbilhão de ideias aí, essa geração Y aí, o pessoal quer abraçar o mundo inteiro, falta uma coordenação nesse processo todo aí, né? Pois é, pastor, falta entendimento também de como funcionam as regras dentro das empresas e essa é a função dessa palestra que a gente vai fazer no dia 22. Por quê? A moçada entra e em primeiro lugar a geração Y, né, que está aí na casa até os 35 anos de idade no máximo, elas tendem a não respeitar hierarquia. Hierarquia não é uma informação que comunica muito com essa geração. Elas gostam das pessoas que fazem, elas reconhecem o resultado de quem gera resultado. Mas simplesmente te respeitar porque você é chefe, tem um cargo de gerente ou de diretor, eles têm dificuldade de entender isso. E esse é só um dos problemas que eu vejo os jovens enfrentando quando vão trabalhar nas empresas. Eu penso que há um pouco assim de pouco valor ao trabalho. Há uma galera que pensa no trabalho como nossa, que coisa chata, né? Lá vou eu ficar oito horas trabalhando dentro de uma empresa. Não vê valor nisso. Não vê nisso a oportunidade de exercitar os seus talentos, a sua vocação, aprender, construir. Tem gente que não vê esse lado bom. E eu também quero trabalhar isso com essa moçada. Por quê? Experimente. E a gente vê em uma época de crise isso acontecer muito abundantemente. Tire o trabalho de uma pessoa, né, pastor? Ela fica desnorteada. É uma parte importante e estrutural de qualquer um de nós, o resultado que a gente gera no trabalho, nas empresas, seja como autônomo ou seja como empregado seletista, você render, você ver a sua ideia sendo executada, sabe? Você ver algo que você construiu ali, você fez parte de algo maior que você. Isso faz bem pra gente. E os jovens, às vezes, não conseguem captar isso. Até porque, como nós melhoramos muito como uma economia mais estruturada ao longo dos anos, a gente vê muito os pais fornecendo toda a estrutura de vida pros filhos. Então eles... Mastiga tudo pra eles, Jânia. A maioria não trabalha pra construir isso. Encontrou as coisas mais prontas. A nossa geração teve que trabalhar mais pra ter um telefone, pra ter um carro, né, pra pagar uma escola boa. Então eu vejo que eles não dão muito valor à construção do resultado. Então o que eu quero é tentar mostrar isso. Olha, vale a pena ralar, vale a pena trabalhar. Vai ter problema, vai ter desaforo, vai. Não tem jeito de evitar, né, pastor? Agora, como, por exemplo, nessa inserção ali, como que deve ser o comportamento desse jovem, dessa jovem, para conhecer a empresa, mostrar o seu comprometimento ali com o trabalho, com a organização, com os colegas, com a função? A dica principal é, deixa a preguiça na gaveta dentro do armário. Não leva a preguiça pra trabalhar com você. Então, assim, surgiu uma oportunidade, tem alguém precisando de uma ajuda? Ofereça. Eu tô aqui. É o servir, é a tônica, então. Disposição, pastor. Disposição. Porque quem não tem disposição não aprende. O jovem, às vezes, fica querendo uma coisa mais prontinha, mais redondinha. Mais formatada ali. Mas o aprendizado, ele vem de quebrar a cabeça, de tentar e de errar, de tentar e não dar conta, de não satisfazer a expectativa daquele que te pediu pra fazer alguma coisa, mas vem daí o seu crescimento, o seu aprendizado. Então, deixa a preguiça em casa, é a melhor dica e manter disposição e boa vontade com tudo. Essa pessoa aprende. E como fazer, num primeiro momento, pra essa turminha aí que tá entrando no mercado, driblar a inexperiência e, por exemplo, num processo de seleção, conquistar ali o direito de ser ouvido, Inácio? Pois é, quem contrata... De chamar-se de vender o seu peixe, como faz? Quem contrata sabe que você não tem experiência. Já tá sabendo. Realidade não te permite ter muita experiência. Você é muito jovem. Então, eu acho que você dribla isso e conquista a sua chance com disposição e interesse. Olha, eu quero, eu acredito, eu quero aprender, eu tô aqui, eu tenho disposição. Eu não tenho aquela cara de preguiça, né? Aquele design, parece que ele tá carregando o mundo nas costas. Tem jovem que, assim, anda tão devagar. E eu me lembro de um empresário que eu entrevistei uma vez, que foi muito engraçado. Ele é industrial, dono de uma empresa, aquela época, com cerca de 500 empregados, e ele me disse que fazia muita questão de ver o modo como o candidato às vagas que a empresa dele abria andava. Então, ele trabalhava num mezanino e tinha um pátio enorme, assim, à frente, por onde o candidato, quando ia pra entrevista... Tinha que atravessar todos os pátios. Tinha que andar. Então, ele pediu pra ser avisado, porque ele ficava na janela da sala dele, olhando o sujeito andar. E ele fala que aquela pessoa que andava, assim, como quem tá no calçadão da praia, de férias, como a gente anda arrastando chinelo, né? Ele não contrata. Ele não contrata. Porque diz que essas pessoas que não têm o corpo alinhado pra caminhar, que o quadril tá alinhado com o tronco, não sabem onde querem chegar. Olha a subjetividade. Mas isso acontece, e a gente sabe que líderes têm o seu método. E cientificamente, a programação neolinguística nos fala muito sobre isso também. E alguns se especializam pra avaliar até por isso, né? É, e tem ferramentas científicas, inclusive, pra isso. Então, a disposição, boa vontade, saber se vestir. Você não pode se vestir como vai ao cinema com seus amigos, ou como fica em casa, ou como vai pro playground do prédio, ou como vai pro parque. Não pode. O ambiente de trabalho, ele exige um pouco mais de formalidade. Então, ai, você não tem dinheiro pra comprar blazer. Não precisa de blazer. Mas na hora que você... Se você tem interesse em ter uma carreira, você tá preocupado em dar resultado na sua profissão, em ter uma profissão, na hora que for comprar roupa, na hora que for ganhar roupa, pede pras pessoas, ó, não me dá aquelas camisetinhas assim, as meninas que erram mais, né? Aquelas camisetinhas de alcinha. As mulheres erram mais, assim? Erram, porque tem mais acesso à moda. A moda é mais plural pras mulheres, né? Tem muito mais alternativa. Você sabe onde que um homem erra mais? Onde? No desgaste das roupas e dos sapatos. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.